Música Rodrigo, boa noite, boa noite Oi Wagner, boa noite Tudo bem? Tudo bom rapaz? Muito frio aí? Adoro frio Aqui tá frio nisso, e aí? É, aqui em São Paulo tá bastante frio Ô Wagner, você como um bom carioca Tá gostando do frio aí em São Paulo? Olha, eu já tô aqui há 30 anos, né? Então já me adaptei Mas tá fazendo bastante frio Rapaz do céu, meu Deus Wagner, antes de mais nada Eu quero aproveitar o momento e externar todo o meu amor Todo o meu carinho Toda a minha admiração que eu tenho por você Um ser com tamanha qualidade e delicadeza de sentimento Que expressa o seu conhecimento Sem imposição, sem julgar ou oprimir As diferenças que todos nós temos Né, Wagner? E agradeço a Deus pela oportunidade De estar vivo no mesmo período que você Pra que eu possa compartilhar dos seus auxílios Dos seus ensinamentos Na minha jornada evolutiva E dos meus estudos E dos meus estudos Cujas fontes de informação são inúmeras Inúmeros trabalhos que você tem postado pra nós, né? Uma fonte de conhecimento enorme Com uma linguagem universalista Para todas aquelas pessoas que procuram O despertar da consciência, né? O despertar da espiritualidade em si E indiferente de qualquer segmento que essas pessoas o tenham A sua linguagem encaixa perfeitamente nos ensinamentos E nos preenche de uma forma muito ampla Eu também quero aproveitar a oportunidade E te entregar como ponte Né, estou servindo como ponte pra você De algumas mensagens de carinho De amor De respeito De gratidão Da diferença que você faz na vida De tantas pessoas que estão aqui hoje Pra poder te ouvir Pra poder te assistir E falaram Entrego meu beijo Meu abraço pro Wagner Então tá sendo entregue nesse exato momento pra você Obrigado, Rodrigo O pessoal que mandou mensagem aí Eu fico contente de estar contribuindo aí Nos estudos espirituais das pessoas, Rodrigo É muito legal estar fazendo esse trabalho Eu me sinto muito bem comigo mesmo, né? Eu vim pra fazer isso Só que eu não vim com rótulo de missionário Nem nada Eu vim como um ser humano normal Qualidade de efeito igual a todo mundo Mas com essa vibe espiritual muito forte, né? E eu tenho honrado esse caminho aí Há muito tempo Sempre de mente aberta E eu acho que é uma ponte Pela qual eu posso ajudar as pessoas A nível de esclarecimento espiritual, né? O meu trabalho Ele é espiritualista Sempre foi Porque a minha preocupação Sempre foi estudantes espirituais de várias áreas O meu trabalho tá voltado pra isso E aí eu tenho juntado as melhores informações do Oriente e do Ocidente, né? Equilibrando de uma forma universalista Porque eu sou assim Eu não passo algo que eu não seja igual o que eu passo, Rodrigo Eu sou a mesma pessoa Se você me encontrar numa palestra, num curso, num congresso Ou na rua, na feira Eu sou sempre a mesma pessoa Eu converso com todo mundo De tudo quanto é tema normal Se alguém perguntar de algo espiritual na hora Também entra no papo Mas sempre valorizando o caráter das pessoas E não é a doutrina X ou Y Que cada um segue Me interessa O bem que a pessoa faz O pensamento dela O sentimento legal E a gente sabe que São sete bilhões de pessoas encarnadas na Terra no momento Não tem ninguém que sabe tudo Não tem nenhuma linha que tenha verdade absoluta Sete bilhões de pessoas geraram muitas culturas diferentes Parâmetros diferentes Abordados diferentes Por isso a gente tem que ter uma linguagem de conjunto Bem equilibrada Em que a gente possa passar informação E deixar que a própria informação em si Trabalhe dentro da pessoa E a pessoa vai aprofundando do jeito dela Isso é liberdade de expressão E a gente precisa valorizar muito Essa liberdade Da gente trabalhar essas coisas de forma bem consciente Exatamente isso É o que complementa, né Wagner? Uma coisa complementa a outra E você fez essa junção Do Ocidente e do Oriente E trouxe informações maravilhosas pra nós Que aliás Eu fiquei te devendo uma imagem Eu quero compartilhar essa imagem com você Desse cara aqui, ó Essa é a primeira edição Em 1993, Rodrigo Rapaz Isso daqui me encaixou Estou estudando aqui Desculpe Eu não vou tirar daqui Não, para não passar bonitinho, não Porque isso daqui me encaixou De uma certa forma Em estar me trazendo tantos resultados De uma busca Que eu sempre tive E que eu não conseguia ter Nas pesquisas que eu fazia E por incrível que pareça Eu tive O que eu relatei pra você Em 2019 Uma experiência E domingo pra segunda Eu vi a capa Eu vi uma capa Eu não vi de quem foi Só simplesmente preencheu E na hora que preencheu Eu falei Nossa Mas de quem que é? Não vai Então deixa eu passar o livro Rapidamente aqui Para as pessoas Olha aqui, gente Essa edição Rodrigo Ela se esgotou Ela foi feita em 1993 Foram várias edições esgotadas E depois ela foi relançada Na década de 2000 Com uma outra capa Mas é o mesmo livro E aí principalmente Tem algumas mensagens do Ramatiz Que você gosta bastante Que são mensagens assim Que se a pessoa aprofundar Elas são muito profundas Elas têm um conteúdo ali Espiritualista Muito forte Tem as mensagens também Do Espiriturama Aí esse é um livro Bem espiritualista Eu procurei juntar Aquilo que eu vinha recebendo Nas saídas do corpo E também através Da parte mediúnica Eu juntei Aí depois Em 1995 Que eu lancei O outro colorido Que é o Viagem Espiritual Com muitas imagens Específico De saídas do corpo Mas esse primeiro aí Esse aí que é o atual Na edição atual Bem colorida E o anterior Ele é mais sobre mensagens De conteúdo espiritual Que era o que esses mentores Tinham me pedido Para passar na época E aí esse livro Está até hoje Viajando muito Quem lê gosta bastante Eu fico muito contente com isso Isso aqui é fenomenal Nas três primeiras páginas Já encaixa bem No nosso caráter Se você não tem Ah, você vai precisar ter Porque vai encaixar De uma certa forma Para colocar a gente Num eixo De conhecimento mesmo Né, Wagner De a gente começar A entender Um pouco sobre A nossa expressão De vida Da vida Que nós temos aqui Né, da gente começar A entender um pouco Sobre a espiritualidade Que nós exercemos Pô, não é só nascer Só crescer, né, Wagner Temos algo mais a prestar Né, né Olha, a nossa passagem aqui Rodrigo As pessoas se enganam A Terra não é uma colônia De férias, né É tipo uma sala de aula Né Dentro de uma escola Que é o Universo A Terra é uma das salas de aula Bem pequenininha, na verdade O corpo humano Que a gente enverga É uniforme E a gente está numa série No momento Aprendendo Aqui Então É muito importante A gente estar aqui Nesse momento Senão a gente nem estaria Um poder maior Teria nos colocado Em outro lugar do Universo Se a gente está aqui agora Vivendo com esta geração Vivendo o Covid Vivendo a turbulência política No mundo inteiro Mudanças climáticas E outras coisas É porque a gente tem algo A aprender Nesse presente Um momento Assim como outras gerações Tiveram que aprender No momento delas E às vezes a gente mesmo Em vidas passadas Aprendendo coisas Então é muito importante A gente estar aqui E aproveitar O tempo Que a gente está aqui Para melhorar muito A gente não desceu Aqui na Terra Só para comer Beber Dormir Respirar Sem sentido Não tem sentido A gente também está aqui Para aprender a sentir A pensar A expandir A superar A nós mesmos E o que acontece Rodrigo Nós precisamos Enquanto espíritos Que nós somos Somos consciências Espirituais Temporariamente Na Terra Nós trouxemos A luz das estrelas Dentro de nós Que nós somos espíritos Que a Terra Não tinha Ao descermos Na Terra Trouxemos para ela A luz das estrelas Que nós somos E ela nos deu O valor da Terra Nos hospedando aqui Nessa sala de aula Para a gente estudar Então a gente Precisa honrar O planeta Que está recebendo a gente Tem as dificuldades Naturais Da vivência material Mas isso faz parte Do jogo E enquanto a gente Traz a luz das estrelas A Terra oferece O aprendizado dela Na matéria Para a gente Quando a gente sair daqui No finalzinho Da história Nós teremos Crescido bastante Se nós aproveitarmos A passagem Por aqui E eu acredito Que as pessoas Que estão dentro De uma vibe espiritual São pessoas Que naturalmente Procuram uma evolução Uma consciência Uma melhoria De si mesmas E é claro Que cada um vai Indo aos trancos E barrancos Mas acredito Que quem gosta De qualquer coisa espiritual Na área que for Está buscando Alguma consciência A mais Do que apenas viver Então A nossa passagem aqui Tomara que na saída Pela morte A gente esteja melhor Do que na entrada Pelo nascimento Porque passou a vida inteira E a gente melhorou Aí a gente passa Para o lado de lá Primeira coisa Que a gente precisa fazer Ao desencarnar É olhar para trás E agradecer o planeta Que deu a experiência Para a gente Antes da gente voltar Para as estrelas Tem muito desencarnado Com ingratidão Ao planeta Que fala Eu fiquei doente ali Eu passei Violência ali Não interessa Desde o momento Que a pessoa se vê viva Sem o corpo Do lado de lá Reconhece que é uma consciência Que já existia antes Entrou E um dia saiu Ela deve agradecer A sala de aula Que hospedou-la Durante uma vivência Então Uma das causas Dos espíritos Estarem mal Do lado de lá Uma parte É não ter a gratidão Pela vida Vida Que não é só na Terra É infinita Então Eu aprendi com os mentores Que na hora Da desencarnação Você deve olhar E falar Obrigado Terra Você tem me hospedado Me aturado Por alguns anos E agora Eu vou voltar para casa E vou ver O que o universo Me propõe Se é voltar para você Se é ir para outro lugar Mas precisa haver gratidão E se a gente está aqui E está passando sufoco E passa sufoco Tipo assim Rodrigo Reencarnou Dançou Você vai passar um monte de coisa Dor de dente Dor de barriga Covid Perda de entes queridos E vai passar também Um monte de coisa linda Nascer do sol Cor do sol Uma noite estrelada Uma lua cheia Olhar nos olhos De quem você ama Ter um grupo de amigos Que você possa Interagir de forma leal E se sentir honrado De estar perto deles E uma série de coisas Que também tem Poesia legal Música legal Que a pessoa deve buscar No gênero que ela gostar Leitura bacana Rodrigo Imagina Eu adoro poesia No sentido Místico do termo Então Eu fico olhando Os caras Como Olavo Bilac Fernando Pessoa Camões Rumi Jaladidin Rumi O Calil Jibran Calil Eu fico olhando Eu falo assim Eu estou no mesmo planeta Que esses caras Um dia estiveram E deixaram o poema deles E às vezes alguém fala assim O Wagner Eu li um poema teu Ou um texto teu E achei muito legal Falei Você achou muito legal Porque você não conhece Esses grandes poetas Porque o dia que você Leu deles O meu é poeira Adiante Um Fernando Pessoa Um Caril Jibran E um Jaladidin Rumi Então tem coisa legal Se a gente puder olhar Entre olhar No meio das coisas Que rolam aqui De bom e de mal Tem coisa que dá para tirar Com o crescimento Exatamente isso Muito bonito isso Da sua parte também Aproveito para falar Um pouco do seu livro Aqui Wagner Pela composição A matéria Que tem dentro dele Aqui que é fantástico O papel é foto O papel é foto Né Wagner Sim É um capricho Eu tenho um Rodrigo Eu agradeço A editora Luz da Serra Por ter feito esse livro Com um papel especial As ilustrações Do Léo Dolphini Tão maravilhosas Porque a proposta nossa Era fazer Um livro Com um papel de qualidade Porque quando eu lancei Esse livro em 1995 Era papel coché Mas não era esse tipo De papel moderno Naquela época Não havia ilustrações Nas obras de projeção astral Então o meu interesse Era o seguinte Eu chamei a Glória Costa Na época que trabalhava Comigo Falei Glória Por favor Vamos fazer Umas ilustrações Para mostrar Como é que são Saídas do corpo Porque às vezes Alguém nem leu Um texto Mas bateu o olho Na imagem Ela reconhece E aí na época Esse livro foi pioneiro Porque ele tinha Muitas imagens Não tinha nada Parecido na época E o livro Virou um sucesso E aí hoje Está com essa qualidade Da luz da serra Com esse papel especial Essas imagens coloridas Já está Em breve Já vai sair outra edição Mais uma Eu já não sei Em quantas edições está Porque esse livro Realmente virou Uma referência Isso é uma coisa Isso é uma coisa mais linda Isso aqui Pegar na mão Isso daqui É completamente Diferente Wagner E outra É muito diferente A textura Tudo é diferente E a informação Que se tem A leitura É muito fácil De se ler De ter um entendimento Porque Vindo de você É tudo assim Sequencial Não tem como Não entender Não tem como Não entender E outra Não entender Pela leitura Você vai entender Pela Pela segunda Fantástico Fantástico Tem um aqui Tem outro aqui Wagner Esse aqui Ainda não comecei Não Eu estou Eu estou Pego lá Na Esse livro Rodrigo É o Falando de Vida Após a Morte Também da luz da serra Eu fiz esse livro Na tentativa De ajudar Com alguns textos Pessoas que perderam Entes queridos Mas eu não queria fazer Não queria fazer Uma coisa De consolação religiosa Ou espiritual Eu queria fazer algo Em que a pessoa Sentisse nela própria Alguma coisa Da imortalidade Da consciência Através da leitura Do texto E que ela voltasse A viver Saísse da bruma Da tristeza E olhasse o sol Valorizasse a vida Novamente Porque se alguém Partiu E ela ficou Ela tem Que aprender algo Senão ela teria ido Mas ela está aqui Então há um tempo Para ela De aprendizado Mesmo sem O ente querido Que partiu Eu quis fazer um livro Que desse uma força Para a pessoa viver Mas que não ficasse Com ladainha Espiritualista Em cima Não Eu queria era Dar uma injeção De ânimo E de discernimento Para a pessoa pensar Expandir E voltar a viver Que é o principal E esse livro E esse livro Também Ele já está Em várias edições Ele sai bastante Tem ajudado Muita gente Esse livro É direto É direto Ele é muito direto Esse livro Eu ainda não comecei Eu só dei uma folhada Nele Eu já percebi Que não tem Eu tenho bastante livros Aqui de doutrina espírita Eu tenho alguns livros Que eu li aqui E esse aqui É um pouco direto Realmente ele foge Desse contexto Que você colocou Com muita propriedade Bom O Wagner Os dias do Wagner São meses Para a gente poder De tão Amanhã Ele já tem mais Uma outra live No seu canal Né Wagner É Tem uma live No meu canal Olha Rodrigo Esse período De pandemia E de isolamento Das pessoas Como eu não estou fazendo Os cursos E palestras presenciais Eu passei a fazer Muitas lives Para poder contribuir Com esse momento Clareando a informação E eu faço Quatro ou cinco Por semana Você tem uma ideia Algumas não são nem abertas Ao público São grupos Que já tem Trabalhos E que estão Fazendo pela internet Suas reuniões E eu participo E vou Colaborando Daqui a pouquinho Eu vou retomar Os cursos presenciais Aqui em São Paulo E vai diminuir um pouco A parte das lives Porque eu mexo Com centenas de pessoas Aqui em São Paulo É muita gente É uma correria Se eu aceitasse Os convites todos De lives Eu ficaria o mês inteiro Os 30 dias Todo dia Com lives E lugares E grupos diferentes Ô Rodrigo Porque como eu trabalho De forma bem universalista Eu entro Em várias áreas Diferentes Para contar um pouquinho Sobre as saídas do corpo Como é que rola Os chakras A aura A questão da imortalidade Da consciência E a humanidade Que isso traz Quando a gente Trabalha direitinho Com isso O estofo espiritual Que traz A maneira legal De preenchimento De consciência Que a pessoa tem Para atravessar Uma vida Nós estamos Num mundo Rodrigo Nenhum de nós Sai daqui Vivo com corpo físico A única saída daqui É a morte do corpo humano Para soltar O espírito Que nós somos Isto no tempo certo No momento Que o universo determinar E que não cabe a gente Cessar o final Da vida Porque nós estamos Igual o aluno Dentro da sala de aula O aluno não pode Sair da sala de aula A hora que ele quiser Ele depende de nota Depende de monitoria Depende de fechar O ano letivo Então o suicídio É um problema É igual o aluno Que tem que chegar Até agosto Para ter a média Desculpa Até dezembro Em agosto ele sai da escola Ele não vai completar O ciclo Ele vai ter que repetir Então esse é um dos problemas Quando você tem um preenchimento De consciência A ideia de suicídio Ela vaporiza Porque você passa a valorizar Inclusive a vida carnal Mesmo sabendo Que você é um espírito Porque o teu discernimento Amplia E você reconhece O valor da experiência Que você está vivendo Aqui no momento Então alguém Que vive num planeta Como a Terra Em que as pessoas Naturalmente Vão embora um dia Elas desencarnam Pelo simples fato De que elas estão Encaixadas na matéria Um dia desencaixa Então alguém Atravessar uma encarnação Na Terra Sabendo que todos Têm que partir Em algum momento E a pessoa Não se preparar Para isso Para conviver Com essa possibilidade É uma loucura A pessoa vai ter Sofrimento Um atrás do outro Porque ela vai ver Perdendo Vai se ver perdendo Familiares ao longo Dos anos E se ela for Ficar muito velhinha Ela vai ver A maior parte Das pessoas Que ela ama Ir embora Antes Porque elas não vão chegar A quantidade de anos Que alguém está envelhecendo Para mais Então Se a pessoa Não tiver um preparo Para lidar Com as perdas Ela vai enlouquecer Ela vai pirar Porque ela não vai conseguir Lidar com tanta dor Por isso Que estudos espirituais Ajudam a preencher A pessoa De uma consciência Ela vai sentir a falta Porque é natural Mas ela vai administrar Aqui E principalmente aqui A noção da perda Como uma passagem Para outro plano Ela sabe Que o jogo Não terminou A pessoa está viva E pior Rodrigo Algumas pessoas Estudam a parte espiritual E mesmo assim Elas não quebram O condicionamento Em relação A dor da perda Tem gente que fala assim Eu sei que o meu parente Está vivo O ente querido Mas ele não está aqui Do meu lado Ele está em outro plano Gente A ideia da vida Precisa ser maior Do que o apego Nosso à vida Ou apego a qualquer coisa A ideia da vida Da consciência Então estudos espirituais Eles são libertários A tendência à expansão Da consciência O problema Rodrigo É que muita gente Entra nesses estudos Dentro Do pessoal dela Dentro da casca dela Ela quer moldar a espiritualidade De acordo com o ego E os desejos dela E a espiritualidade Não faz isso A espiritualidade Faz a pessoa sair Do próprio ego Expande a consciência Para perceber Que a vida É muito maior Do que o que ela acha O universo é infinito O planeta Terra É desse tamaninho Rodrigo Na imensidão O homem não sabe tudo Aqui não é o centro de nada Nós estamos Num bairro de periferia Da Via Láctea Aqui no Sistema Solar E em que os extraterrestres Nem descem Eu acho que com medo Da gente Eles olham e falam Esse pessoal é violento Eles brigam entre si Por cor de pele Diferente Religião diferente Partido político diferente Time de futebol diferente Imagina Se a gente descer lá Diferente Eles vão descascar a gente Então eu acho que Deve ter uma plaquinha Em neon Assim no espaço sideral Pé da Terra Para que naves Que passam aqui A plaquinha está escrita assim Raça perigosa Cuidado Não desça aqui E aí Até que a gente melhore Enquanto coletivo Na humanidade Em que a gente possa Respeitar as diferenças Uns com os outros Provavelmente seres do espaço Vão ver que nós evoluímos E aí sim Vai valer a pena Um intercâmbio Para eles Com a gente Porque no momento Se eles descerem Vão intercambiar o que? Nosso medo? Nossa violência? Então Tem um ditado que diz assim Antes de encontrar com ele A gente precisa se encontrar Com a gente mesmo Uns com os outros E essa é a nossa experiência Aqui na Terra Aprender a se relacionar No meio das diferenças A gente achar a mesma unidade Que é a mesma luz Que está em tudo Enquanto a gente estudar A parte espiritual E continuar olhando o outro Pelo prisma Só da nossa opinião A gente não vai respeitar O eterno no outro Porque o eterno Também está no outro Está em qualquer coisa Que a gente imaginar Se a gente não reconhecer isso Não vai haver abertura De consciência E aí a gente vai ficar Julgando o outro Pela pele Pela sexualidade Pela política Pelo esporte E vai ficar sempre Essas crises Rolando em cima da gente Que é o que está passando hoje De uma pandemia Que criou um pandemônio Enfim Wagner Eu sou um terapeuta E dentro do meu trabalho Eu comecei a receber Algumas mensagens Relacionadas Às saídas do corpo Pessoa que está sentada No sofá E de repente Pula para catar A pilha de prato Que estava caindo E não tinha prato nenhum Quase deu com a testa Na cômoda Enfim Na estante da sala E começaram a me perguntar Dentro da estrutura Da estrutura de conhecimento Que eu tenho Eu passei algumas informações Mas nada melhor do que Conversar com o Wagner Nesse propósito Que Diga-se de passagem Para mim É o primordial Aqui Então eu tenho algumas perguntas Que eu guardei Com relação A essas pessoas Que me escreveram Dentro da projeciologia Da viagem astral Ou da viagem espiritual Que escreveram para mim E também De algumas outras pessoas Que me procuraram Dentro do propósito Do campo vibracional Do anímico Enfim Então Hoje Só essa introdução Da nossa conversa Que você colocou Aliás Você falou sobre o assunto Sobre chakras Eu acompanhei Os seus 11 programas Que me tirou dúvidas De chakras Porque a gente aprende De uma forma Principalmente do plexo solar Aquelas coisas todas Que você colocou Diferenciadas E falou assim Aê E aí lá no final Tem um programinha Que eu acho que é antigo Que você falou assim É, mas não esqueça Do chakra umeral Falei Opa, mas peraí Como assim? É, então Pelo nosso trabalho Tem a representação ainda Que nada mais é Olha pelas costas também Que você tem alguma coisa A mais ali E já aproveito Para falar Se tiver algum terapeuta Que trabalha com vibração Campo vibracional Procure esses programas Aqui do Do Wagner Borges 11 programas No Youtube Estão lá Passo a passo Sobre os chakras Wagner É Eu tenho Algumas perguntas Relacionadas A A Viagem espiritual Que Eu não soube Colocar A explicação Para essas pessoas Você quer dar uma introdução Sobre a projeciologia A viagem espiritual Com relação a isso Ou você tem Vamos para as perguntas Porque eu acho que o pessoal Que está assistindo a gente aqui A maioria já tem Esse conhecimento Já busca Hoje a internet Tem muita informação Vamos para as perguntas Para a gente poder dar tempo De responder Tudinho Tem bastante Deixa eu pegar minha colinha Aqui, tá bom? Eu tenho uma pergunta aqui Que a pessoa me escreveu assim Quais são os primeiros sintomas Da saída do corpo? E ela pergunta ainda Enfatiza Lembrar do sonho Com todos os detalhes No dia seguinte É projeção? Não É sonho O sonho Ele pode ter muitas minúcias Muitos detalhes Rodrigo Tá? Existem sonhos Muitos vívidos E sonhos lúcidos também Não são Saídas do corpo Entretanto Há uma confusão Às vezes a pessoa Tem uma saída do corpo Ela vivencia algo Do lado de lá Na hora que ela cai Para dentro do corpo Rodrigo Ela apaga Do momento que ela Entrou no corpo Até a hora que ela Vai acordar Às vezes horas depois O cérebro produziu Dois, três sonhos Ao longo das horas de sono Quando ela acordar Vai estar uma mistura Da memória da saída do corpo Com sonhos Parecendo sonhos Que tem uma certa Lógica neles Que está misturada Uma memória de projeção Então Isso tem que olhar Caso a caso Tem sonho bem nítido Que é sonho E tem alguns sonhos Que estão misturados Reminiscências Das saídas do corpo Por isso que a pessoa Tem que aprofundar Para fazer a diferença Tem um livro Para quem quiser estudar Sobre sonho E sono Chama-se O Oráculo da Noite Rodrigo Da editora Companhia das Letras Do autor Siddhartha Ribeiro O Oráculo da Noite Editora Companhia das Letras Nesse livro O pesquisador Que é brasileiro Fez um trabalho Ótimo Da bioquímica Cerebral Durante o sono A questão dos sonhos Pela parte Cerebral mesmo Não é a questão De interpretação Do pano de fundo Simbólico dos sonhos Não O mecanismo Do sonhar Então quem fez a pergunta Se puder dar uma olhada Nesse livro Porque vai clarear Bem para ela O que são sonhos Isso vai permitir A ela De alguma forma Caso ela tenha tido Uma saída do corpo Misturar Ela ter paralelos Para poder Parâmetros Digo Para poder Separar Essa foi a segunda Pergunta dela E a primeira Foi sobre sintomas A saída do corpo Rodrigo A pessoa sente Muitas vezes O que são chamados Sintomas projetivos São vários Eu vou arrolar Os principais aqui Um deles É a paralisia Do sono A pessoa acorda E não consegue se mexer Tenta abrir os olhos Não consegue Tenta gritar Não sai som nenhum Não mexe nada Está totalmente Paralisada Se a pessoa Não tiver medo E relaxar Não tentar se mexer Aceitar a paralisia Ela vai ter Um desprendimento Espiritual Porque Se ela não aceita A paralisia Fica com medo A adrenalina Dispara e acelera O metabolismo E as ondas cerebrais Aí a pessoa volta Para a vigília Com a taquicardia Por causa da adrenalina O que eu aconselho Acordou paralisado Aceita Não se mexe Estou paralisado Tranquilo Ela vai ter uma expansão De energia na aura E vai se sentir flutuando Se ela tiver coragem Como eu tive Na adolescência De fazer isso E descobrir Que a paralisia Antecedia As saídas do corpo A segunda coisa É a soltura parcial Da aura Do campo energético Muitas vezes Rodrigo A pessoa está deitada Cochilando Entre a vigília E o sono Naquele limiar Que é um estado Alterado de consciência Que a medicina Chama de hipnagogia Entre a vigília E o sono Ela está ali Quando dá a sensação De que ela está caindo E aí a pessoa Está assim Dá um solavante O que acontece Ela está deitada As ondas cerebrais Já não estão na vigília Já estão Entre a vigília E o sono A aura dela Se solta um pouquinho Para o lado Ou para cima Um pouquinho A polegada Se ela caísse no sono A aura Tenderia a expandir Mas ela não cai Por algum motivo A vigília Fazendo as cerebrais Volta Então o que estava Fazendo assim Vai contrair E aí a pessoa Tem a sensação De um tranco Que é justamente Uma soltura energética No início Da saída Às vezes A pessoa está sentada Meditando Ela deve ter rolado Com você Rodrigo E o campo energético Solta um pouquinho Para cá Ou para cá A pessoa parece Que está escorregando E ela faz assim Sentada Meditando Então isso é um sintoma De uma soltura Parcial Do chamado Corpo espiritual Do corpo humano Existe a outra sensação A pessoa sente Como se ela estivesse Dilatando Estufando O Rodrigo Ficando grandona Porque a aura Do corpo humano Ela pode Se expandir Quando a pessoa Está relaxada Vai dar uma sensação Que ela está virando Um balão Inflando Por isso Parapsicólogos franceses Chamaram isso De baloneman Ou balonemé A sensação De você estar Se tornando Um balão Muito comum Para reikiano Curador prânico Passista Da área espírita Da área espírita Da Umbanda Medios Que tem uma aura Já meio solta Porque trabalha Com energia Então é uma facilidade A aura Dilatar Tanto que na hora Que as pessoas Estão aplicando energia Com as mãos Rodrigo Dá a sensação De que as mãos Ficaram grandes Que é a dilatação Da aura Das mãos Tem também Uma série De ondas Energéticas Que desperta Na pessoa Como se ela Tivesse Um movimento Elétrico Dentro dela Energia Indo e voltando Às vezes por fora Ou por dentro Chamadas então De estado vibracional Também comum Como sintoma Pré-projetivo Ruídos intracranianos Que não são No conduto auditivo É no meio da cabeça Em cima da glândula pineal A pessoa fala assim Que estranho Pá Deu um estalido No meio da cabeça Não foi aqui Sabe Isto também É um sintoma Pré-projetivo Então tem vários outros Mas esses são Os principais As pessoas Não podem ter medo Disso Isso tudo é natural Rodrigo Apenas estava mal explicado Antes Eu tinha tudo isso Na adolescência E não tinha quem Me explicasse Eu fui descobrindo Sozinho Enfrentando o meu medo No quarto escuro Até descobrir Como é que aquilo Funcionava E essas sensações Que eu mencionei Elas são muito comuns Durante o sono Porque o metabolismo O cardio respiratório Está baixo E as ondas cerebrais Estão baixas Mas elas podem ocorrer Com a pessoa Num estado de meditação Num transe anímico Mediúnico Num estado Alterado Mas elas acontecem Mais durante o sono Porque é um momento Do dia Que a gente se permite Mais horas relaxado Por isso a maioria Dos relatos de saídas Do corpo São durante o sono Porque o metabolismo Está bem baixo Perfeito Perfeito Você acabou de responder Uma pergunta Também que me fizeram A respeito Da paralisia Do sono Eu vou até ler Para você Porque é até engraçado Desculpe Eduardo Porque eu achei engraçado Mas enfim Cadê ela Aonde que ela está Aqui Tenho apneia do sono E uma noite Respirar E aí o cérebro Não está respirando Por alguns instantes Pode acontecer Centenas de vezes Em poucos segundos Durante o sono Nas horas Totais do sono Então se a pessoa Tem apneia noturna E ocorre essa parada Que é por causa Da apneia E tem várias outras causas Inclusive obstruções Internas no nariz E outras doenças Que podem causar isso O que acontece Como o ar Não está chegando Porque houve essa parada O metabolismo Cai abruptamente As ondas cerebrais A pessoa desperta E não consegue se mexer Porque o campo energético Ele está alterado Naquele momento Porque não há Circulação do ar E do prana Da energia do ar Então a apneia do sono Pode causar A paralisia do sono Por repercussão Agora a paralisia do sono Ela ocorre Sem apneia também Eu só estou dizendo Que a apneia Pode causar isso E aí É um problema Eu sugeriria Para a pessoa Se ela tem recorrência disso Que ela fosse No especialista Hoje existem Os laboratórios do sono Rodrigo Aqui em São Paulo Onde as pessoas São monitoradas Uma noite No laboratório Monitoradas As ondas cerebrais O metabolismo E os médicos Detectam Quantas Paradas respiratórias Pequenas Ela teve Durante o sono E aí tem tratamento De apneia Até algumas pessoas Dormem com máscara Com oxigênio Para poder Suplantar A apneia E a apneia Pode matar A pessoa Porque uma hora Essa parada Fica e não volta Então se ela está Tendo isso recorrente Ela precisa ver Que é um problema De saúde Mais ou menos Sério Porque o que me parece É que ela nunca Tinha sentido A paralisia Do sono Da forma como Você explicou Anteriormente E como ele Tem apneia Ele ficou com medo Ele falou Meu Deus E agora O que é E tentava se mexer Não conseguia A apneia Deixou ele no estado Alterado E ele teve a paralisia Então a apneia E a catalepsia Projetiva Ela tem perigo De morrer aí Não, não A catalepsia A catalepsia Não tem problema A catalepsia É a paralisia noturna O que acontece A apneia Que é perigosa Porque a apneia Vai causar Parada cardiorrespiratória A paralisia Não tem perigo Rodrigo A pessoa acordar Paralisada Porque Deixa eu dar um exemplo Existem algumas doenças Que podem causar Paralisia muscular É a chamada Catalepsia física Por exemplo Uma pessoa Ela é alérgica A toxina Da picada De um inseto Por exemplo Por azar O inseto Pica com ela Ela tem alergia Ela cai O que acontece A musculatura dela Endurece inteira Ela não vai conseguir respirar Se você apertar O abdômen dela Está duro Aperta a musculatura Do braço Está dura Porque é uma paralisia Física causada Por uma reação Alérgica A uma toxina Algumas pessoas Podem ter isso Até com determinados alimentos E existem doenças Que podem causar A paralisia A catalepsia Do corpo humano Onde há um enrijecimento Da musculatura O pessoal Não consegue respirar Rodrigo Você acorda de madrugada Você não consegue se mexer Se eu chegar ali Naquele momento E apertar o seu braço Ou o seu abdômen Não está duro Não é uma paralisia física É uma paralisia psíquica Onde o corpo espiritual E o corpo humano Estão quase fora de encaixe A pessoa não sabe disso Dispara adrenalina pelo medo E ela abruptamente Recupera o movimento Com uma taquicardia Mas aí é que está E se a pessoa Não ficasse apavorada E esperasse Tipo Acordei Estou paralisado Sim Estou paralisado Eu não vou me mexer Deixe-me observar O que é isto Ela descobriria O que eu descobri Que isso antecede A saída do corpo Então Esta paralisia Do sono Não tem perigo Rodrigo Ela não é física O corpo continua respirando O coração continua batendo Como as pessoas Outrora Não estudavam esse tema Lembravam logo De casos clássicos Olha Eu ouvi dizer que fulano Ficou paralisado Não conseguia se mexer Pensaram que ele estava morto E enterraram ele Ele acordou Estava dando caixão Morreu asfixiado Aqui no Brasil Tinha um caso famoso Do ator Sérgio Cardoso Em 1970 Em que foi exumar O cadáver dele Um tempo depois E estava virado Para baixo E isso era mito O cara estava Foi uma boataria Que rolou Mas é possível Que historicamente Tenha acontecido Uma doença Uma letargia Alguma coisa E antigamente Não tinha autópsia Séculos atrás Então enterrava o gajo Rapidinho O cara acordava Dendo caixão E morria asfixiado Hoje Não há como Você tem autópsia Você tem A medicina avançada Isso não tem Como acontecer A gente não está Numa área rural Da Europa Da Idade Média Mas esses mitos Ficaram E esta paralisia Eu garanto Ela é psíquica Um médium Está sentado Numa reunião mediúnica O dele E de repente Ele não consegue se mexer Ele está sentado De olhos abertos Não mexe nada Por causa da expansão Da aura Não é uma paralisia Por doença O médium da Umbanda Está ali em pé Fica paralisado Vem uma entidade Amplia a energia dele E acopla Ele não está doente Ele é médium Então as sensações Elas podem ser Mímicas Ou mediúnicas Então a paralisia Ela é normal Eu falo para as pessoas Quem acordar paralisado Faz um test drive Não se mexe não E simplesmente Pensa na saída Pensa que está flutuando Exceção Do nosso amigo Com a apneia noturna Porque a apneia É um problema sério E a apneia Pode causar de tabela Uma série de sensações Então a paralisia Somente A catalisia Psíquica Durante o sono Ela é natural Eu já vi médicos Dizerem que é uma Disfunção neuronal Não é Eu afirmo Para as pessoas Que tiverem paralisia Arrisca como eu fiz Estou paralisado Não vou me mexer Deixe-me observar E pior Rodrigo A pessoa Quando desperta Nesse estado Ela já nem raciocina Ela se apavora E quer se mexer A qualquer custo Aí por causa do medo Dispara adrenalina As pessoas Que estão assistindo A gente agora Rodrigo E que tiveram A paralisia Elas não fizeram Isso aqui E acordei paralisado Deixe-me observar Que o fenômeno é esse Elas não fizeram isso Porque por reação Automática O medão Fez elas querendo Se mexer Se elas tivessem Feito isso Que eu estou falando Teriam descoberto A saída do corpo Perfeito Muito bem respondido O Wagner Eu recebi muitas Muitas Perguntas Aqui E até afirmações Que a pessoa Me perguntava Alguma forma De ela puder Parar com as sensações Que ela estava tendo Com relação Ao sonho Recorrente Que ela estava tendo Deixa eu achar aqui Enfim Eu vou seguir Nas perguntas Daqui a pouco Eu acho ela aqui Quer ver Ela fala Achei Ela fala assim Olha Que ela Ela tem medo De dormir Porque todas as vezes Que ela dorme Wagner É uma mulher Não só uma São algumas pessoas Que me escreveram Mas no mesmo propósito Então vou pegar o gancho Só de uma Porque ele já vai Respondendo para todas Toda vez que ela dorme Ela tem sonho Que ela está sendo Abusada sexualmente E aí ela faz Um esforço tremendo De sair Daquela situação E às vezes Ela acorda De uma forma Tão Num impulso Tão forte Que ela não quer Mais voltar a dormir Outra pessoa Me escreveu aqui Que ela até consegue Voltar a dormir Mas ela fica com medo E aí no dia O dia não rende Para ela Quando ela vai trabalhar E tem até algumas Que brincam Com essa situação Mas essa daqui Em questão Ela pediu para eu não Dar o nome Ela tem Ela tem muito medo De dormir Aliás Ela até toma remédio Para ela dormir E cair no sono E não saber nem Que sonhou Porque quando ela Deita sem tomar remédio Ela sempre tem Uns ataques De ordem Que está sendo Violentada Sexualmente Ou que está sendo Perseguida Então ela me Ela me procurou E perguntou Tem alguma técnica Para que eu possa Parar De ser perseguida Ou que eu possa Parar de ser Abusada sexualmente Essa é a pergunta Rodrigo Não dá para responder É 100% Sem ver a pessoa Porque isso pode Ter várias causas Se ela teve Um abuso sexual Na infância Por exemplo Isso gerou um trauma E esse trauma Toda hora Vem à tona Durante o sono Através dos sonhos Aí É o tratamento Da causa Que é o trauma Com terapia Porque não há como Ela precisa desbloquear Isso é uma possibilidade Segunda coisa Importante Que vários terapeutas Podem confirmar Isso que eu estou falando Às vezes Por causa de coisas De vidas passadas Traumas Vindos de outras vidas Emergem durante o sonho Isso dá um pavor noturno A pessoa fica com medo De dormir É uma outra causa Terceiro Alguns ataques espirituais Algumas obsessões Rolam durante o sono E a pessoa sente isso Isso traz o pavor De dormir É uma outra possibilidade Então Sem vê-la Eu não tenho como Afirmar isso Agora Pela questão Ela está falando Do abuso sexual Provavelmente Há um trauma Anterior Se não é agora Pode ser de outra existência Mas há um trauma Que ela precisa Desbloquear Se ela não sofreu Abuso sexual Nesta atual encarnação E isso É provável Que seja antes Se não foi agora Uma regressão De memória Com um terapeuta Sério Pode ajudar A desbloquear Mas não é saudável Ficar tomando remédio Para dormir Porque existem Efeitos colaterais Não é o processo Natural Se ela tiver Esse trauma Não adianta Prece Meditação Não vai desbloquear Agora Se for Um ataque espiritual Ou um problema espiritual Se ela meditar Ou orar Na hora de deitar Isso ajuda A defender ela Mas não vai defender ela Do trauma O trauma está dentro Da mente Então não há como Responder isso Sem ver a pessoa Rodrigo Porque dependendo Do problema Você indica uma coisa Ou outra Mas se ela teve Um abuso sexual Antes Nessa vida Em algum momento Que ela era jovem Ela vai precisar Desbloquear isso Senão isso não vai parar Nunca É o subconsciente Dela procurando Extravasar A coisa escura Que ficou O trauma Se não desbloquear Isso Essa escuridão Vai novamente Refluir Durante o sonho Dela A vida toda Ela precisa correr Atrás Para resolver isso A saída Não é o remédio Eu sei que Ajuda a dormir Mas não vai mudar O pano de fundo Ela precisa correr Atrás Exatamente isso Wagner Uma outra questão Ainda dentro Dessa linha De raciocínio Tela mental A pessoa que cria Uma tela mental Quando ela sai Do corpo Ou tenta sair Ela fica presa Também naquela Tela mental Que ela criou Ali Vamos especificar Tela mental É um termo Que vem do ocultismo É o seguinte Quando a gente Fecha os olhos Rodrigo O espaço mental Vazio A gente diz Que é aqui Não é na hora Que a gente fecha os olhos Quer dizer A gente fala assim Tela mental É todas as imagens Que aparecem na tela mental Quando os olhos Estão fechados Criadas na mente Ou seja É um espaço virtual É o campo da mente Que não é um campo De três dimensões Por isso A pessoa imaginando algo Ela pode imaginar Um navio Dentro da mente Como é que um navio Cabe no cérebro dela Na hora que ela está Na tela mental Fechou os olhos A imaginação Ela cria Imagens Que a medicina Chama de imagens Hipnagógicas Que são imagens Que ela está criando Se fosse imagem de sonho São imagens Oníricas Mas na hora Que ela está flutuando Que ela está boiando Assim na piscina Ou que ela está Sentada Tomando uma brisa E ela cria aquilo E fica naquilo As ondas cerebrais Descem O metabolismo desce E de repente O corpo espiritual sai Então são duas coisas Meditação E visualização Na tela mental Favorece Relaxamento E pode ocasionar Saídas do corpo Agora Visualização Na tela mental Em que a pessoa Se envolve tanto Ela fica presa Dentro do campo da mente Eu tenho explicado Isso há anos Que isso não é Saída do corpo As pessoas são teimosas Pra caramba Fabulam Por exemplo Imagina Eu fecho os olhos Aqui e falo assim Rodrigo agora Eu estou lá Numa caverna Do astral inferior Você não saiu daqui Então como é que você está falando Se você estivesse lá Você não poderia comunicar aqui Porque isso seria Uma saída do corpo Você não divide em dois Então o que acontece As pessoas criam No campo mental Uma situação E se jogam dentro dela Numa realidade virtual Criada na mente dela Ela não está fora do corpo E pode achar que está Agora Outra coisa A pessoa cria uma imagem Por exemplo Rodrigo Eu estou aqui E aí Eu estou pensando em você A distância Você mora perto de Campinas Não é isso? Não é onde você está? Isso Então Aí eu concentro Aqui a sua imagem Por exemplo Estou ali E de repente A boca do meu chakra frontal Espicha um pouco pra fora E de repente Eu vejo onde você está Como se eu estivesse lá Mas eu não saí daqui O que houve? Da mesma forma Que a aura das mãos dilata A aura dos chakras Também dilata Rodrigo Então eu estou aqui Se a aura do meu frontal Dilata um pouquinho pra cá Eu vou ver a distância Sem ter saída do corpo Isso é clarividência Que tem várias modalidades Muita gente confunde Com saída do corpo também Muito bem explicado Muito bem explicado Tem bastante registro De pessoas Que tem Dessa postura De só um minuto Bilocação 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 É outra coisa, Rodrigo Bilocação É um nome que a parapsicologia Deu pra uma coisa muito rara Por exemplo Você deita aí E de repente Você sai do corpo O corpo espiritual Chamado corpo astral Perispírito ou psicossoma Não rebate luz Ele não é visível Nesse plano Então Você está aqui no ar Três metros Seu corpo está ali embaixo Você está vendo o seu corpo Tá De repente Ocorre uma condensação energética Passa a energia do corpo Pelo cordão E você vai ficando mais denso Até o ponto de se materializar Tipo um espírito Materializado Entra alguém no teu quarto Ela vai olhar o seu corpo na cama E vai olhar você no ar materializado Essa pessoa está tendo uma visão De dois Rodrigos Um deitado na cama Que é o corpo E o Rodrigo ali fora Totalmente condensado Isso é raro Porque o normal Seria ela ver o seu corpo E não ver você no ar Mas naquele instante Você está materializado Ali na outra ponta Então Estas projeções Em que o corpo astral Se materializa na ponta E é visível Nesse plano Ao mesmo tempo Você fala bilocação Bi de dois Locação de lugar Temporariamente Ela está sendo vista Em dois lugares Ao mesmo tempo Na literatura espírita Do século XIX Na revista Espírita Allan Kardec Chamou isso aí De bicorporeidade Já no século XX Os parapsicólogos Chamaram de bilocação Que é uma projeção Em que a pessoa Aparece na outra ponta E é visível Ao mesmo tempo Em que é visível O seu corpo humano Perfeito Vamos lá Wagner Olha Essa daqui Eu achei fantástica Eu tive uma experiência Muito forte Certa vez Sonhei que Eu estava Voando E voava Sobre os telhados Das casas Do meu bairro A sensação Foi maravilhosa Na noite seguinte Eu tive a mesma experiência Como se fosse A continuação Desse sonho Isso está com cara De saída do corpo Rodrigo Então Não vou continuar aqui Na noite seguinte Tive a mesma experiência Como se fosse A continuação Eu passei o dia Com aquela sensação Do voo E no horário Do meu almoço Saí do trabalho E fui na frente Da casa Onde eu ficava Voando No meu sonho Que era a casa Da onde Eu Quando criança Brincava Com o amiguinho Que morava lá Naquela noite Na terceira noite Alcei voo De novo Só que Desta vez Eu coloquei Para mim Que eu não iria Ficar em cima Daquela casa E quando Eu saí voando Para a casa Para uma distância Maior Logo eu percebi Que eu estava Consciente Acordei Sim Isso aí Isso é projeção Sim Por todos os detalhes Outra coisa O sonho Rodrigo Ele não traz Tanto impacto psicológico Um sonho simples Desse Porque ele é virtual Por exemplo Você sonhou Rodrigo Que você era um rei Estava rico Na hora que você acorda Você vê que está pobre Como sempre A realidade se impõe Então o sonho Não é real Ele é virtual Abrir os olhos Você está no meio físico Opa Era um sonho Quando ocorre Uma experiência Fora do corpo E que a pessoa Encaixa E acha que foi sonho Que ela observe O impacto A sensação De ela voar Ela ficou Durante o dia inteiro Um sonho Não ocasionaria Esta impressão Tão forte Que passa Muitas horas Então é uma vivência Real E também o lance De ela ir na casa Da infância É muito comum Esse tipo de relato Rodrigo Porque a gente Às vezes cresce Numa casa É a nossa chegada No plano físico Os primeiros anos Ali é o nosso território A gente se sente seguro Numa época Que a insegurança Era grande A gente era criança A gente se escorava No pai Na mãe Na cama Na casa É o lugar de segurança A gente cresce Vira adulto Muda várias vezes Mas inconscientemente Qual era o ponto Primeiro que você teve De apoio Quando você veio à terra Aquele lugar Aquelas pessoas Então é muito comum Sonhos Recorrentes Com o lugar Onde a gente cresceu A mesma coisa Com a saída do corpo Parece que o subconsciente Leva a gente Até lá Como uma espécie De descarga psíquica E a gente Se fala Por que eu estou aqui Na casa onde eu cresci Que não é a mesma Inclusive já mudou tudo Mas por que eu estou aqui Por isso que eu estou falando A época de segurança Em que a gente Se apoiava nos pais É minha casa Minha cadeira Minha sala Minha cama É o lugar É o lugar onde eu estou Protegido E isso fica muito forte Para o resto da vida Então explicações Recorrentes Na casa De infância E saídas do corpo Também Voltando A sensação De voo dele Está muito clara Muito nítida Isso é saída do corpo Com certeza Wagner Eu quero relatar Duas experiências Que eu tive Muito resumidamente Para dar tempo De fazer outras perguntas Eu sonhei Uma certa vez Eu deitei na cama E já sonhei Que eu estava Dentro de um casarão Muito antigo E aí eu não estava Me sentindo bem Dentro desse casarão E eu precisava Ser acolhido Só que eu precisava Ser acolhido Pela natureza Então eu fui No jardim do casarão Olha só Sabendo que eu estava sonhando Cheguei lá Eu falei O que que acontece Aí É como se a natureza Falar assim pra mim Você tem que dormir Aí eu falava Mas eu já estou dormindo Não, deita Aí eu deitei No meio da natureza Tem aquele Aquela coisa A terra quente Aquela, né Me deu um estado Tão gostoso Com a terra quente Que daí ele falou assim Agora você vai ser muito estável Aí eu fui pra um estável Que eu encontrei seres Que você relata No livro aqui O vestimenta branca Os fintes verdeado Ouro sobre o pescoço Cabelo Outros com E isso ficou muito registrado Me passaram algumas coisas E uma outra situação Que aconteceu Foi dessa De eu começar a voar Voar, voar, voar E eu fui numa escola Que tem do lado Da casa dos meus pais Só que essa escola Na hora que eu cheguei A pessoa falou assim Está errado Não é aqui Mas onde que é então É ali É mais pra cima E quando eu fui Mais pra cima Tinha uma cidade Sobre essa escola Entendeu O que me mostrou muito Ser um Será uma cidade Subplana Uma cidade de orto espiritual Uma comunidade extrafísica Por cima Exatamente Você está certinho Essas comunidades extrafísicas São muito vistas Nas saídas do corpo Fenômeno de clarividência E também vários médiuns Relatam isso Mas a pessoa sai Dá a sensação Que está espacialmente Por cima Do lugar Mas na verdade Não é em cima ou embaixo Em outro plano Você falou subplano Exatamente Quando a gente sai do corpo A gente vê essas estruturas Acima E são comunidades Onde vivem Pessoas desencarnadas Em vários níveis Essa noite mesmo Eu estive num lugar Eu vou talvez Até narrar isso No programa Viagem espiritual Do próximo domingo É Um lugar É como se fosse Um grande hospital Não é Parecer um grande aeroporto É um hospital Em forma de aeroporto De saguão de aeroporto Não tinha avião Saguão Cheio de camas E pessoas deitadas Outras em pé E essas pessoas Estavam todas Em coma Aqui embaixo Estavam fora do corpo Numa estrutura Sobre o hospital Na verdade Sobre alguma cidade Recolhe dos hospitais As pessoas Várias delas Que estavam entubadas Aqui embaixo Por causa da covid Em coma induzido Naquela situação Onde que elas ficam Ela não fica dentro do corpo Fica fora Eu vi uma estrutura Onde as pessoas Estavam com Aquele uniforme Está lá de interno Várias delas Conversando Algumas não tinham A menor ideia Do que tinha acontecido Dentro da semiconsciência Tinha outros Estavam ali Eu falava Você sabia Você está fora do corpo Eu falei para um dele Ele falou Mas eu não acredito nisso Eu falei Pois é Seu corpo está lá Entubado Lembra É mas eu não entendo Essa situação Pois é Você está em uma viagem astral Conversei com outro Outro Eu falei Eu tenho medo disso O cara estava fora Então assim Uma estrutura Numa cidade Que eu não sei onde é Pode ser até São Paulo Que recolhe As pessoas Que estão em coma Induzido Ou por outras doenças Fora Num lugar de espera Ou ela vai voltar Para o corpo Porque vai ficar boa Ou ela vai passar Para outro plano É um lugar De transição E aí apareceu Um ser lá Que é um guardião Ninguém via ele Só eu ver Um homem Muito forte A energia dele E ele me contou Um monte de coisas Que era um lugar Transicional Que as pessoas Estavam fora do corpo Durante o sono Porque o coma Deixa o metabolismo Quase zerado As ondas cerebrais Lá embaixo Além da respiração Não está legal Então Pessoas que estão internadas Com respirador Estão inconscientes A maioria está lá Fora do corpo Rodrigo Eu vou estar contando A experiência inteira No próximo programa Domingo 11h30 Lá na Rádio Mundial Estou lá há 20 anos Com o programa Viagem Espiritual Contando essas coisas E depois 2, 3 dias depois Entra no meu canal O vídeo do programa A gravação Mas eu vou estar contando Isso aí Porque eu acho Que é importante Nesse momento Estar falando De as pessoas Estão fora do corpo Enquanto estão entubadas Estão sendo cuidadas Num lugar de transição Porque a maioria delas Vai voltar E vai voltar A viver aqui Tocar a vida Em um caso Que me emocionou Eu vi uma mulher linda Abraçada Com um rapaz Um rapaz Com roupa de interno De hospital Um rapaz Com o cabelo Bem ruivo Um rapaz De uns 30 anos E ela abraçava Ela ficava consolando ele Mas era um pouco translúcida Dá pra ver Que era um espírito E nessa hora Você não vê Cordão de prata A ligação energética Você está em outro nível Você só vê isso Perto do corpo E aí Esse cara Que estava comigo Esse guardião Falou assim Eles são muito Tem muita afinidade Ele reencarnou E ela não E ela está em outro plano Ele já sonhou Várias vezes com ela Que são encontros Fora do corpo Ele lembra dela Mas na matéria Ele não consegue lembrar Como ele está passando Esse período agora Ele vai recuperar Ele vai voltar Ela veio de outro plano Pra abraçar ele Porque eles têm um amor Um pelo outro Muito grande Mas ele reencarnou E ela foi fazer um estágio Em outro lugar Mas ela vem de vez em quando Abraça ele E ele não vai lembrar dela E ele vai voltar a viver Vai casar com outra mulher Nunca vai lembrar dela O grande amor da vida dele Está em outro plano Mas ele precisa estar na terra Pra aprender um monte de coisa Sem este amor estar do lado Porque ele precisa aprender coisas Com outras pessoas As quais ele vai se relacionar Ele vai se casar Vai ter dois filhos Me dê uma ficha do cara Ele vai voltar a viver E ele está chorando ali No colo dela Porque ele morre de saudade dela Mas lá na matéria Ele nem sabe dela Como são essas coisas Eu fui levado lá Pra ver tudo isso Conversei com um monte de gente Fora do corpo Que não vai lembrar de mim Quando eu voltar Está entubada Não vai saber de nada Vai que algum deles lembre Fala assim Eu conversei com o espírito Do lado de lá E era comigo Que ele estava conversando Olha A narrativa que você teve agora Vem de encontro Só que o lado oposto Da pergunta aqui É muito claro As pessoas que Ficam falando Delegrina e maravilhosa Falando por trás Ou brinca Entra nessa Nessa acidente Que nós estamos aqui Olha o relato Dessa pessoa aqui Cadê? Dormi brigada Com meu namorado Sonhei que Dormi brigada Com meu namorado E sonhei que Estávamos brigando E quando acordei Ele também teve O mesmo sonho De que nós Estávamos discutindo Rodrigo Duas coisas É possível Que possa ser um sonho E às vezes Existem sonhos telepáticos As pessoas estão deitadas Uma está sonhando A onda mental Passa para o outro E em dois Um sonho É possível agora A outra possibilidade Que eles tenham continuado A briga fora do corpo Pode ter continuado A DR do outro lado Provavelmente Deixa eu ver aqui Porque tem um sonho Ah, olha só Tem uma aqui Que ela diz assim Que ela tem muito medo De dormir E que ela sempre sonha Que está sendo perseguida Que ela está sempre sonhando Que ela está Que tem alguém Atrás dela E quando ela Deita na cama Ela faz as orações As orações dela Mas mesmo assim Quando ela deita Que ela está naquele momento Entre a vigília E o sono Ela sempre sente Que tem alguém Do lado dela Aí ela fala Eu não sei o que é melhor Se é dormir Ou fica acordada Então Aí Aí é bem provável Que seja um assédio espiritual Viu O Rodrigo Porque ela está tendo Essa visão Entre a vigília e o sono Que é muito comum Fleches De clarividência Nesse momento Ela não vai adiantar Ela chegar E fazer uma prece De forma passiva Porque muita gente Faz prece De forma altamente passiva Tipo assim Ó meu senhor Ela não irradia nada Prece Aquela bem bacana Brota do coração Sobe até a consciência E expande Porque tem muita gente Que faz prece Só pelo condicionamento Religioso Rodrigo Aí não tem vibração Naquilo A prece 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 Se isso é feito Como Jesus diria Em espírito E verdade Isso irradia algo E limpa a área Se for prece Só por condicionamento Ficar repetindo Não adianta Existem muitos Religiosos Obsidiados E que toda hora Tão rezando E estão obsidiados Ao mesmo tempo Então Não é questão Da prece Mas qual é A vibração Que ela coloca nisso Qual é o amor Que ela coloca nisso isso ajudaria agora, se isso persistir esses ataques, seria bom ela ir em algum lugar que pudesse ajudá-la, reforçando com energia, uma desobsessão um desassédio, na linha que ela gostar para poder ajudar agora, tem que olhar também se não há traumas de infância causando a sensação de perseguição também pode acontecer traumas não sexuais mas traumas, que pode estar embutida agora, pelo jeito parece um assédio espiritual ela precisa fazer algo, se ela ficar passiva do jeito que ela está, isso vai continuar algumas obsessões vêm até de outras vidas e a pessoa não tem ciência disso mas ela tem que tomar providência primeiro, fortalece a si mesma mente firme, sentimento legal se puder, aprenda algo de manipular energia com as mãos por exemplo, para encher o quarto dela de luz eu estou aqui, estou sentindo algo estranho, vou me concentrar vou encher o meu ambiente de luz não vai ficar nada esquisito ali, é o poder da luz em nós, e a luz não é não tem dono, nós é que somos súditos da luz mas é importante a pessoa fazer algo, não ficar outra coisa que é um alerta que eu dou muita gente faz prática de yoga ou de meditação, Rodrigo interioriza e fica ali então, por exemplo, você está ali meditando, Rodrigo, você está interiorizado, tem uma entidade extrafísica ali, que veio junto com um paciente teu, por exemplo ela estava junto a pessoa foi embora, a entidade ficou como você está ajudando a vítima como você está ajudando a vítima dela ele vai em cima de você você aí começa a meditar e aí você sente que tem uma presença ali se você fica só meditando para dentro você não vai tirar a presença você foi para dentro então, o que você pode fazer? eu posso ir para dentro mas depois eu preciso exteriorizar uma energia eu preciso mudar o padrão energético do astral da onde eu estou porque aquela entidade está ali eu meditando ou não ela vai continuar ali a meditação ela não faz desobsessão eu conheci praticantes de yoga e de meditação que tinham assédios horríveis e não sabiam como lidar e eu falava cara, você está fazendo pela metade você não entrou? aí a pessoa dizia assim mas eu segui o que grandes mestres falavam Ramakrishna Yogananda Patanjali eles falavam para a gente mergulhar para dentro sim, mas mergulhar para dentro e ficar numa fechadura do teu ego aí dentro? não Ramakrishna Yogananda o que eles faziam? mergulhavam aqui encontravam serenidade daí abraçavam o mundo em silêncio ou seja entrei me achei agora eu quero achar os outros não é fazer uma fechadura consciencial e achar que está expandindo a consciência a entidade vai ficar do lado vai continuar obsidiando ali então fui para dentro achei a mim mesmo um sentimento legal agora eu vivo quem estiver aqui que entre na luz fazer o processo completo maravilha maravilha bom Wagner já deu uma hora aqui que a gente está conversando já estamos em cima já estamos em cima aqui eu preciso ver se podemos fazer mais uma pergunta aqui para você Wagner vamos lá vamos lá aí a gente já finaliza já porque do seu período aí deixa eu ver aqui a gente vê aí mais para frente uma outra data tá a gente faz uma outra aí para poder responder o restinho Wagner então vamos deixar para uma outra data eu quero deixar marcado com você aproveitar a oportunidade para a gente conversar um pouco sobre sobre obsessão espiritual sobre vibrações formas de pensamento toda essa essa coisa que a gente gosta a gente combina depois aí daqui a um mês assim para marcar tem que ser com antecedência porque eu estou com muitas lágrimas marcadas mas a gente marca aí a gente fala nisso e responde mais perguntas tá Wagner muito obrigado viu muito obrigado por você ter aceitado o meu convite obrigado por ter tirado todas as dúvidas né recorrente ao que eu recebi as pessoas aqui que te amam recebam o nosso carinho o nosso amor eu só tenho que te agradecer aí e tá aqui o material que eu tenho seu aqui e aliás eu quero antes de encerrar eu fiz aqui ó eu assisti aqui o Luz e Cures de discernimento consciencial os dois áudios que você fez lá os terapeutas quem não é terapeuta também assiste do dia 27 chama Luz e Cores discernimento consciencial assista que vocês vão entender um pouco a questão das cores a projeção da luz que o Wagner falou aqui projeta essa luz no seu quarto na sua casa limpa essa ramificação vibracional essas formas de pensamento né Wagner eu deixo com você as últimas palavras eu que agradeço obrigado aí por você ter me convidado aí uma boa noite pra todo mundo que tá assistindo a gente boa noite boa noite Wagner até boa noite boa noite boa noite Obrigado.